As pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato de uma mulher de 71 anos em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. Segundo a polícia, a idosa pode ter sido morta por engano. A polícia suspeita que o alvo dos criminosos seria o neto dela. As viaturas retornaram à delegacia de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, com os suspeitos pela morte de uma idosa de 71 anos. O crime ocorreu há dois meses. As investigações tiveram início com a morte de uma idosa de 71 anos. A casa foi invadida por pessoas que estavam à procura do neto dela, com desafetos no comércio de entorpecentes. A partir daí, a polícia civil fez as investigações e identificou cinco suspeitos e conseguiu as ordens judiciais para prender. Eles foram identificados e presos. O delegado que comandou as investigações falou sobre a prisão dos suspeitos. De cinco indivíduos suspeitos no envolvimento de um homicídio que vitimou uma idosa de 71 anos de idade, ocorrido no dia 13 de junho deste ano, bem como também por esses mesmos indivíduos integrarem a organização criminosa Primeiro Comando de Eunápolis, conhecida como PCE, que domina o tráfico de drogas na cidade de Jacinto. Durante a ação de prisão dos suspeitos pelo homicídio da idosa, a polícia também identificou mais duas pessoas suspeitas de envolvimento com o comércio de entorpecentes. Todas foram levadas à delegacia na mesma operação. O delegado diz que as ordens judiciais contra a quadrilha foram cumpridas com empenho conjunto de equipes das polícias. Ao finalizar o inquérito, o delegado diz que os sete suspeitos foram denunciados ao Ministério Público. O incídio da idosa de 71 anos de idade, bem como a organização criminosa, foi finalizado com o indiciamento e a prisão de sete membros da organização criminosa, PCE, contribuindo para a tranquilidade da cidade de Jacinto e reafirmando o compromisso da polícia civil em combater o avanço da criminalidade organizada no Estado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.